Uh! Eu quero um Eu quero dois Eu quero três Um, dois, três, quatro Bom dia, Maldo Não dá pra conter, não O que está por vir E não dá pra esconder, não O que trago em mim E o dia aquece Me deixo levar Nada me aborrece Tudo satisfaz E quem não é do banho, então chega, chega Sai, sai, sai Chega, chega Só quero boa vibe Chega, chega Sai, sai, sai Chega Não me leves a mal, não Não me leves a mal, não Mas não vai estragar o que está bom pra mim Não me leves a mal, não Não me leves a mal, não Mas não vai estragar o que está bom pra mim E toda a gente pergunta que bicho me mordeu E eu respondo de ponta, amigo, este sou eu Dormi direito e acordei bem no clima E hoje eu canto porque eu saio por cima Cada dia o seu mal Mas hoje até lhe não vejo um sinal E quem não é do banho, então chega, chega Sai, sai, sai Chega, chega Só quero boa vibe Chega, chega Sai, sai, sai Chega Não Não me leves a mal, não Não me leves a mal, não Mas não vai estragar o que está bom pra mim Não me leves a mal, não Não me leves a mal, não Mas não vai estragar o que está bom pra mim Bom dia, ouvintes da Rádio Comercial Nós somos H&B Acabámos de anunciar aqui uma novas datas No Liseu e no Campo Pequeno Por isso eu agora quero que toda a gente faça o objecto Que está comigo assim Não 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 Me leves Me leves a mal A mal Eu estou na Rádio Comercial Não Não Me leves Me leves a mal A mal Que eu estou bem, que eu estou bem Agora um bocado de Jorge Mendes Oh 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 Ah e ah Oh 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 E E E Oh Chamou o brilão Oh E Oh Ai Ah Oh 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 Espota o espírito vai Não Chega, chega Oh Chega, chega Sai, sai, sai Chega, chega Oh Só quero voar Vai Chega, chega Sai, sai, sai Chega, chega Oh Só quero voar Vai Chega, chega Chega, sai, sai, sai Chega, chega Oh Só quero voar Chega, chega Sai, sai, sai Chega Oh Na, 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 na Kummer Kummer Ciao Não!